Fala meus amigos, não tem novidades no canal, né, ó, então vamos ali fora, eu quero apresentar com vocês a maior novidade do canal dos últimos tempos, bora lá. Voilá, tá aí o nosso novo carro no canal. Tem a máquina, peguei ontem de tardezinha, mandei lavar ele, mas o Jabuticabra já deu conta disso, sujá-lo, né, vou fazer uma garagem pra ele ir ainda, mas esse é o carro aí, toma ele. Ah, molecada, feliz demais, nossa senhora, do jeitinho que eu queria. Vale lembrar, galera, que esse carro eu não fiz avaliação nele, foi, ó, Deus que fez, tá, porque ele tava em outra cidade, pra ver que a placa do Acre, que é outro estado lá, aquele do Assauro. Esse cara aí que me vendeu, tá assistindo ele aí, o vídeo, quero dizer que Deus tem que abraçoar ele bastante também, porque o cara não me escondeu nada, trouxe o carro íntegro, né. É um carro novo, 2018, 2018, LT, automático. Se não me engano, ele tem 104 cavalos, eu não tenho certeza ainda que eu tô namorando ele demais. É um carro muito bom, vai me ajudar de um tanto. Tem certeza que vai sobrar um dinheirinho ainda pra comprar algumas cabeças de gado, né. Bom, já lavei ele, mas já tô sujando de novo. Mas esse é o carro que vai ser do canal agora, eu já tô... Tô cheio de projeto pra ele já, tô pensando, sei lá, tirar essa calota, pintar ali dentro, deixar pretinho, colocar... É, chromo delete, né, que fala, né, mas na verdade nem é chromo delete, né, deixar pretinho o retrovisor, o emblema pretinho, né, colocar LED em tudo. Eu acho que ficaria legal, né, o que vocês acham? Colocar LED em tudo, deixar o emblema pretinho, a roda pretinha, o retrovisor pretinho. Isso, o filme já tá, já tá massa. Esse aqui também já tá massa, ó. Dá um talento nele. Ó. Colocar o engate também, né, pra puxar o barco e tudo mais. Nossa, ficaria show de bola, hein. Será que a gente não consegue fazer? Vamos ver. Tá louco, meu irmão. Como num passe de mágica tudo se resolve. Olha só como é que ficou. Ô, na moral, vale um like, né. Ficou diferenciado demais o carro, hein. Roda preta, os paráfruzinhos em chromado, tudo pretinho, isso, o filme top. Olha o retrovisor, olha o detalhe do retrovisor. Ficou top demais, cara. Pega esse carro. O que que tá faltando nele, será? Ah, engate. Pro barco, né. Olha aí, galera. O carro tá com engate. Não tá 100% ainda, tá faltando a parte elétrica. Mas eu vou falar pra vocês, galera. O trabalho que dá pra gente fazer uma produção como essa aí, pra fazer uma apresentação pra vocês, de tudo acontecer num passo de mágica, vale o like. Vale o like mesmo. Porque eu tive que pensar muito como é que eu ia fazer isso. Na verdade, hoje é outro dia. Você tá achando que é assim? Outro dia, eu tô até de bermuda. Essa camiseta eu deixei guardada pra preparar essa surpresa pra vocês. São algumas coisinhas que eu quis fazer no carro antes da apresentação, né. Pra deixar ele mais bonito, a meu gosto, né. Tá faltando ainda o farol de milha, né. Que não consegui comprar e também tem que pedir pra internet. Tá faltando o resto do engate do barco. E talvez um somzinho mais pra frente. O interior dele eu já mostrei pra vocês, né. Então, tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse carro. Beleza? Então vocês viram como é que ficou agora o carro. Se você gostou da modificação, deixa o like aí. Comenta aí embaixo se você acha legal um com ou sem carlota, retrovisorzinho também. Eu acho que ficou mais diferenciado, foi mais legal. Ficou mais ao meu gosto. Beleza? Ah! Tem um detalhe. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu meti LED em tudo. Vamos abrir aqui. Ó. Tem LED aqui. Olha lá, ó. LED aqui. Tá ligado? Tem LED aqui. Só não coloquei aqui ainda. Aqui também tem LED. Se o carro estiver ligado, ele funciona. Mas o mais charmosinho aqui na frente, ó. Olha lá os LEDs inligados. Vizinha pouca, galera. Esses LEDs eu comprei antes de ter touro. Tava guardado, né. Eu e o meu amigo colocou, Alexandre. Deu um trabalho danado pra colocar. Então, todos esses vídeos das modificações, você vai encontrar no canal. Já tá liberado pra vocês aí. Como pintar a rosa de simples. Como trocar os LEDs. Onde eu coloquei o insufilmo. Engate de barco. Como que fiz pra pintar esse retrovisor sem manchar o... Vê que ficou bem pintadinho o detalhezinho. Ah, aqui não ficou muito bom, não. Vixe Maria. Vamos ver. Ó, esse aqui, ó. Ó. Eu gostei, galera. Não ficou... Não ficou nem brilhoso e nem fosco. Ficou... Ficou legal. Então, esses vídeos já estão liberados pra vocês aí no canal. Espero que vocês correm pra lá agora e assistem. Tenham os vídeos montando as coisas. Então, a família aí que tava me acompanhando aí de touro. Agora estamos com o Onix. Seja muito bem-vindo, Onix. Traga alegrias. E também felicidade. E que tudo ocorra bem. Acima de tudo, vamos agradecer a Deus. Fique com Deus, beleza? Outro detalhezinho também. Ó, a roda. Mei ficou. Então, o vídeozinho da apresentação do carro é esse. Eu vou fazer ainda de consumo. É... De outras coisas, né? Que ainda nem... Nem deu tempo ainda de ver como é que é o carro certinho. E vou estar trazendo pra vocês, beleza? Obrigado e tchau, tchau. Fui. Deixe seu amém aí nos comentários, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Rumo a 10 mil inscritos. Tchau. 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 Tchau.